Vou para a oficina com o meu carro, vou desmontar a frame toda. Então. Então, vá de novo. Bateste? Não. Vou me ter pastilhas de competição, vou meter transmissão. Não, não tem um carro de tuning. Não, meu carro não precisa de tuning, caralho. Carro de jogo. É um FJ 406 pni de farina, 2000 a gasolina. 150 gols. Uou! Tchau! Agora ele vai voltar. Não posso colocar. Isso é primeiro tempo. WTF? O que é? O que é? Já não é cheater? Espera aí um bocadinho que eu já falo contigo. WTF? O que é? Morreram já? Morreram vocês? Morremos? O que é que? Faz o adalho de dito, acho eu. Montem Crash, não estava até no TGP. Faz o adalho de dito, acho eu. E já? Ando e só... ...andes e danos. Já estava em cima do mercado, cara.